E a toda a nossa comunidade, agradecendo também os nossos colaboradores que realmente vieram aqui prestigiar esse evento e trazer as informações para a nossa população. Quero aqui agradecer a Defesa Civil, ao nosso vereador Jurinha também, que não está aqui presente, mas ele está trabalhando. Desculpe, Jurinha. Quero aqui agradecer então a nossa Defesa Civil, a nossa Agricultura e Meio Ambiente, a Vigilância Sanitária, Florarte e Vida, Centro de Educação Infantil Raio de Luz, Sanepar, Associação dos Rotarianos, das Senhoras Rotarianas, Centro de Artesanato da Comunidade, Escola de Cabeleneiro, Receita Federal, Advogados e Contadores, Departamento de Assistência Social do CRAS e CREAS, Departamento de Obras, o Fórum da Comarca de Jandaia do Sul, Agência do Trabalhador, Departamento de Educação, Museu de Imagem, Copéu, Posto de Saúde, Lions Clube de Jandaia do Sul. Ao professor Aélito, que vai fazer a apresentação das suas danças, e ao professor Marco Aurélio, com as suas artes marciais. Gente, é uma satisfação muito grande a gente receber vocês hoje aqui, nesse dia, para aqueles esclarecimentos, as dúvidas que vocês tiverem, aonde qualquer setor, tanto no Departamento de Educação, Saúde, Cultura, Meio Ambiente, Copéu, Sanepar, o Foro da Cidade, Advogados, Contadores, Receita Federal, tudo isso está aqui hoje gratuitamente para prestar o serviço para a nossa comunidade. Isso é de suma importância para as pessoas que realmente, que não sabem de muitas coisas que pode ter aí. Principalmente você vê em umas áreas sociais que tem aí. Eu, por exemplo, estou... Já tem pastel? ...em várias coisas. Dá para ter que fazer. Eu já queria ir comendo e filmando. É, um pastel. Quanto que é? Três. Três. Eu vou querer um, depois eu vou querer uns dois para levar. Com tudo isso, os setores estão aí... Floral de Vida. É, agradecer realmente... Presidente Juarez Sánchez Martins. Está ali o teste de visão através do Lions Club. Os exames que realmente possam ser feitos. Tudo isso, a nossa comunidade está ganhando de presente do nosso município, da nossa APNI, dos nossos setores, dos nossos departamentos, de todos que fazem presente. Quero aqui agradecer, que estava me esquecendo, a nossa equipe operacional, através do Miro Gasparela. Equipe essa que realmente faz a diferença quando a gente vai fazer um evento. Quando é chamado, ele vem com a sua equipe e dá a conta do recado. Obrigado, gente. Quero aqui realmente declarar aberto o primeiro dia da cidadania de Janeiro do Sul. Obrigado a todos e que Deus abençoe e que tenham um bom dia. Muito obrigado ao nosso prefeito e a todos os colaboradores dessa primeira praça da cidadania. Convido agora nosso padre Nelson Molina para que possa dar a benção a todos nós que estamos aqui presentes nessa primeira praça da cidadania. Um bom dia a todos. Em primeiro momento, né, parabenizar toda a iniciativa, né, do município, todos os setores envolvidos. E pedir assim, que bom, se a partir de hoje, possa surgir muito mais pessoas comprometidas com a cidadania. Por isso eu vou pedir para que todos possam levantar a sua mão direita. Levanta a sua mão direita dizendo assim, Eu sou um cidadão. Eu sou um cidadão. Amo a minha cidade. Amo minha cidade. Amo o meu município. Amo o meu município. A partir de hoje. A partir de hoje. Eu quero ser mais responsável. Eu quero ser mais responsável. Mais comprometido. Mais comprometido. Com a cidadania. Com a cidadania. Pois tenho conhecimento. Pois tenho conhecimento. Tenho deveres. Tenho deveres. Irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Ai de mim. Ai de mim. Se eu não fizer. Se eu não fizer. Por isso. Por isso. Eu quero fazer com amor. Eu quero fazer com amor. Pois tudo que faço com amor. Pois tudo que eu faço com amor. A realização é bem maior. A realização é bem maior. E tudo aquilo que é feito com amor. E tudo aquilo que é feito com amor. Por Deus é abençoado. Por Deus é abençoado. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado. Padre Nelson Molina. Pela bênção. Obrigado. Vereador Wesley. Também se faz presente. Neste momento.